Olá, meus amores! Aí vai mais um vídeo para o nosso canal. Oi, gente, sinceramente, eu não entendo por que vocês me seguem, juro. Porque num dia eu posto o dia inteiro, entendeu? E no outro eu não posto nada. Mas boa tarde, como vocês estão, gente? Ó, correria hoje. Vocês já sabem, né? Quem mora na Roça já sabe. Hoje não acordou cedo, foi na cidade. A gente gravou vídeo, depois foi no sítio. Agora estamos aqui na nossa casa de novo. Então, assim, gente, hoje eu não tive tempo para nada. Vocês me perdoam, gente. Eu não tenho nem falado com vocês, mas eu estou tentando aqui gravar para vocês sempre nos stories, tá? Mas é isso, gente. Quero desejar um finalzinho de dia aí para vocês, abençoado. Hoje o dia foi bem, bem produtivo. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Passando aqui para falar para vocês que eu não consegui postar vídeo no canal hoje, tá bom? Hoje é segunda. É o dia que eu posto o vídeo também, né? Começo sempre segunda-feira soltando vídeo para vocês. Mas eu não estou muito bem de saúde e eu não estou conseguindo colocar os vídeos em dia, tá bom? Mas eu estou tentando aqui, agora que eu tive uma melhora, eu estou tentando editar o vídeo aqui. Mas eu não sei que dia eu vou conseguir finalizar o vídeo aqui, mas eu não sei que dia eu vou conseguir finalizar ele para colocar no canal, tá bom? Eu estou com aquele problema de saúde que eu contei para vocês nos vídeos, né? Eu estou com prováveis pólipos endometriais e está me causando muito, muito, muito sangramento. Fui no médico hoje, tomei soro, tomei remédio para suspensão, mas até o momento eu não tive nenhum tipo de melhora, né? Mas eu estou tomando medicação para anemia, estou tomando medicação também para suspender, né? Via oral. E estou tomando um anticoncepcional, tudo isso, gente. Mesmo assim, ainda não está fazendo efeito. Mas, né? Eu comecei a tomar dois hoje, então só o anticoncepcional que eu estou tomando há vários dias. Olha, gente, estou editando aqui o último vídeo que eu tenho gravado, tá vendo? Assim que der, eu posto para vocês. Eu não sei que dia eu vou postar, se é amanhã ou depois de amanhã. Hoje eu sei que eu não consigo mais postar, tá bom? Eu estou editando esse vídeo aos pouquinhos. Cada hora eu pego uma horinha quando eu melhoro as dores. E aí eu vou e faço um pouquinho. Aí depois eu consigo terminar, né? Estou editando aqui deitada, enrolada de coberta, porque eu estou aqui sentindo um pouco de cólica.